Item de número 11, processo 485000037462017, dígito 17. Resultado da audiência pública número 46 de 2017, instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para a elaboração da agenda regulatória da ANEL para o bienio 2018-2019. Relator, diretor-geral Romeu Donizete Rufino. Em 29 de agosto de 2017, foi aprovada a instauração da audiência pública 46 de 2017 por intercâmbio documental com período de contribuição entre 30 de agosto e 13 de outubro de 2017 com vistas a colher subsídios e informações adicionais para a elaboração da agenda regulatória do bienio 2018-2019, cuja proposta constava então com 55 atividades de regulação. Em 17 de novembro de 2017, as áreas técnicas analisaram as contribuições recebidas, resultando da proposta final da agenda regulatória para o período de 2018-2019, ora submetida à aprovação da diretoria. Adicionalmente, apresentaram a avaliação parcial quanto à execução da agenda regulatória vigente, bienio 2016-2018, aprovada pela portaria 4.630-2017, é o relatório. Convido a fazer a sustentação oral o senhor Francisco Carlos da Silva, representante da Associação Brasileira de Energia Eólica e Abeólica. Boa tarde, senhores diretores. Boa tarde a todos os presentes. Na realidade, é uma sustentação bastante breve. É apenas um item da agenda que a gente gostaria de colocar uma luz a respeito dessa questão e solicitar que isso fosse tratado da forma mais célebre possível, porque é algo que tem impactado os agentes eólicos. Então, a gente trouxe até essa apresentação para poder fundamentar esse nosso pedido. Também é uma apresentação bastante curta, dois slides apenas, três slides apenas. É o item 7, que estava na proposição da agenda, no anexo da proposição na nota técnica conjunta 11, que trata da regulamentação do Constranoff para centrais geradoras eólicas. Nós sabemos que esse tema, ele já vem sendo tratado dentro da agência de forma provisória desde 2014. A gente linka aí a questão da audiência pública 56 de 2014, quando houve o primeiro caso de Constranoff na agência para parques eólicos. Então, desde 2014, nós temos um procedimento provisório para a tratativa desse assunto. Desde 2016, os julgamentos que têm ocorrido aqui na agência com relação ao Constranoff, eles têm sido alvos de alguns recursos pedidos pelos agentes. Então, isso demonstra, de certa forma, que é necessário haver uma conversa, haver um debate para discussão a respeito das decisões que estão sendo tratadas. Por essa razão, a Biólica já realizou algumas reuniões com as áreas técnicas e também com alguns dos senhores para tratar a respeito do assunto e continua evoluindo nessas discussões. Temos reuniões marcadas, inclusive, para os próximos dias. Portanto, o nosso pedido é que a questão do Constranoff para parques eólicos seja tratado de forma urgente, tratado como urgente no formato de tratativa dos temas dentro da agenda e também que haja manutenção dos prazos que estavam propostos dentro da agenda regulatória, de análise de impacto regulatório, a emissão da nota técnica e audiência pública para o primeiro semestre de 2018 e antecipação, da forma como for possível, da previsão que havia para as atividades de relatório das análises das contribuições e também a reunião pública ordinária. É isso, agradeço a oportunidade. Obrigado. Procuradoria. Procuradoria opina pela legalidade da proposta de agenda regulatória da ANEL para o PN 2018-2019. No âmbito, então, da P46, foram recebidas 453 contribuições de 38 participantes, das quais 101 foram aceitas, 20 aceitas parcialmente, 315 não aceitas e 17 classificadas como não se aplicam. O GDG é responsável pela coordenação do processo de elaboração da agenda regulatória, junto com as áreas técnicas, classificou as 315 contribuições não aceitas, o que resultou na seguinte análise. 12 contribuições demandaram ações fora do âmbito da competência da ANEL, 10 foram feitas sobre atividades já concluídas e 30 sobre pleitos que estão sendo tratados em outras atividades. Adicionalmente, 56 solicitações não foram possíveis de se atender frente a outras demandas inseridas na agenda regulatória e outras 207 demandas de competência da ANEL, mas que, analisando o mérito, a agência entendeu não ser oportuno atender o pleito ou que a matéria não é objeto de regulação. As 121 contribuições classificadas como aceita e aceita parcialmente, geraram a necessidade de adequação de descrição de atividades ou de prazos e a inclusão de 12 atividades não previstas na proposta original, sendo 4 de coordenação da SRG, 4 da SRM, 2 da SRT, 1 da SP e 2 da SFF. Outras necessidades identificadas após a instauração da audiência pública, geraram ainda a inclusão de outros 12 temas e a exclusão de dois temas. O resultado final foi a ampliação de 55 para 77 atividades de regulação para o período 2018-2019. Em seguida, estão relacionadas as atividades incluídas após a AP, 46 de 2017, que resultou dessas contribuições, alterando a proposta inicial, na proposta da agenda regulatória com o motivo de inclusão. Aí estão na tabela, então, relacionados todos os assuntos, a unidade responsável pela coordenação da atividade e o motivo da inclusão. Então, isso que foi, portanto, o aperfeiçoamento em função da discussão no âmbito da audiência pública. O anexo 5 da nota técnica conjunta número 12-2017, conjunta, então, do GDG, que coordena essa elaboração da agenda regulatória, porque ela está no âmbito do planejamento estratégico, e todas as áreas de regulação ou áreas que têm alguma atividade de regulação que está prevista na agenda regulatória. Então, essa nota técnica conjunta, parte integrante do presente voto, apresenta resumo do cronograma da agenda regulatória para o BN 2018-2019, após consolidada as contribuições recebidas no âmbito da audiência pública. Das 77 atividades regulatórias propostas para o BN 2018-2019, 17 assuntos são originários da agenda regulatória 2016-2018. Quanto à distribuição dos temas nos períodos determinativos, 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2018, indicativo, que é o segundo ano, 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2019, temos 34 temas previstos para serem realizados no primeiro período e 29 previstos para concluírem no segundo período. Verifica-se que, conforme tabela apresentada a seguir, dos 77 temas regulatórios à constante da agenda regulatória, 6363 resultarão na publicação de atos normativos nos próximos dois anos. Entretanto, grande parte desses temas se refere à revisão de resoluções normativas vigentes. E uma parcela menor, no caso 18 temas, implicará, de fato, na publicação de novos normativos. Cabe destacar que o volume do atual estoque regulatório é um ponto de atenção da agência. Tanto que um de nossos objetivos no próximo ciclo de planejamento estratégico, que se inicia em janeiro de 2018, envolve justamente a consolidação e simplificação da regulação. Nesse sentido, um dos indicadores estratégicos da ANEL a ser observado nos próximos anos é o de quantidade de resoluções normativas vigentes, cuja sinalização é no sentido de, inicialmente, se estabilizar o estoque regulatório da ANEL para um período posterior, um esforço no sentido de uma redução. Então, tem a tabelinha que estratifica o que são, de fato, regulamentos para atender comando legal, 9, então, 12% desse volume de 77%. Regulamento para suprir lacuna regulatória, outros 9, também 12%. E aperfeiçoamento de regulamentação vigente, que, como foi dito, é a maioria, 45 atos, 45 ações, que representam 58%, e estudos, perspectiva de viabilidade e outros, que representam os outros 18%. Com relação à agenda regulatória 2016-2018, estavam previstas 69 atividades, 128 para serem realizadas no período determinativo, que nesse período ainda era de junho a julho, então, no primeiro período que era o determinativo, julho 2016 a junho de 2017, e 41 previstas para iniciar ou concluir no período indicativo, segundo ano, 2017-2018. Entre as atividades previstas no período determinativo, 26 foram concluídas e 2 foram canceladas. Das 41 atividades previstas para iniciarem ou concluírem no período indicativo, 5 foram concluídas e 12 não estão em atendimento, 7 foram canceladas e 17 foram inseridas na agenda para o próximo bienio. As informações detalhadas sobre o cumprimento da agenda atual encontram-se na nota técnica conjunta já mencionada. Então, passo ao dispositivo. Então, diante do expulso do que consta do processo mencionado, voto pela aprovação da agenda regulatória da ANEL para o BN 2018-2019, conforme portaria anexa. Eu voto. Só um comentário adicional. Essa questão que foi levantada pela Abeólica, de fato, esteve presente na discussão. Claro que a área tem total sensibilidade com a importância relevante do tema, está previsto na agenda, só que todas essas atividades, especialmente de algumas superintendências, especial a SRG e SRM, que tem um volume muito grande de regulamentos. Isso foi feito uma análise para encaixar todas essas urgências e prioridades. E ela será tratada dentro da agenda regulatória. É no primeiro semestre de 2018? Já no primeiro semestre de 2018, dentro de um cronograma que depois, no caso do Cristiano, pode dar maiores detalhes. Então, esse é o voto em discussão. Romil, na verdade, eu estava dando uma olhada na agenda mesmo, lá no ato, e eu tive uma dificuldade para identificar aquele comando que a gente mencionou mais cedo, que trata lá do tratamento de investimentos em distribuição, que não tem a cobertura normal pelo crescimento de mercado, que a gente tratou do caso da universalização da Energiza Mato Grosso do Sul. Aí é só para ter certeza de que a gente vai tratar disso tempestivamente, que os investimentos vão ocorrer já no ano de 2019, então tem que ser resolvido no ano de 2018. Você sabe qual é o item, Júlio? Ele não está, talvez ele não esteja, ele está contemplado em alguma revisão da norma. Eu também... Tem o item em 31, né? É porque, é, se está como avaliar o ambiente regulatório quanto à utilização de tecnologias, melhorias de serviço na eficiência energética e no desenvolvimento de negócios de distribuição. É porque estava meio ambíguo. Mas, então, está adequado? Está, pelo menos, fazendo uma consulta pública já no primeiro semestre? E terminando com a nota técnica no segundo semestre? Aí, se vai ter a IR e norma, a gente vai saber só depois, né? Mas, pelo menos, a gente está tratando no primeiro semestre. É que, olhando aqui, não estava tão óbvio que era isso. E continua não estando tão óbvio, né? Aquela descrição. Os universitários aqui internalizou lá na... Claro que isso aqui tem uma descrição bem exaustiva, né? Que lá está explicando. Bem, mas aí, é evidente que aqui, havendo, enfim, a possibilidade de abreviar essa questão, é importante, especialmente, essa questão do tratamento, que tanto no caso da universalização da Coelba, que já estava vendo, que é o que motivou a demanda, né? Como no que nós abrimos a audiência pública hoje, né? E o da Coelba é mais significativo em termos de valores. Mas o da Energiza, ele perde muito valor investido sem poder recuperar, se a gente não rever. Mas eu acho que, tendo uma consulta pública, a nota técnica, no primeiro semestre, a gente pode até decidir que não cabe regular, mas cabe tratar o caso ad hoc, o caso concreto. Mas tem que ter, pelo menos, uma indicação para esses dois, para dar segurança ao investimento. É, fica aí essa ênfase dada pelo diretor, então, Thiago, para a gente, talvez, até explicitar melhor essa questão na divulgação da agenda, né? Ok? Então, em votação... Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também acompanho o relator. Então, eu proclamo que a diretoria decidiu, pela aprovação da agenda regulatória da ANEL, para o BN 2018-2019, conforme portaria. Próximo item.